João Nuno, se estás no World on the Street, em primeiro lugar, como é que está em Las Vegas? Está muito frio, estou afónico e não há muito mais a dizer. Esta vida de andar de táxis e de aviões e de casinos cheios de ar-condicionado, no máximo, não dá um bom resultado. Olha, estás aqui há três dias, já deu para perder um bocadinho a noção de tempo? Completamente. A partir do primeiro dia começamos a viver ao contrário, são oito horas de diferença, acordamos às quatro da manhã, deitamos às seis da tarde, passamos vinte e quatro horas sem dormir, coisas estranhas assim. Olha, passei de Prama utilizando as novas tecnologias, umas últimas capas dos jornais, exatamente. O meu iPhone está muito bonito. O meu iPhone branquinho, as últimas capas nacionais dos jornais, o que é que tens a dizer? Conta-me tudo. Ah pá, acho que vou começar aqui pelo JN, pelo DN. E o Angélico conduzia sem cinta e o carro não tinha seguro. Não sei muito bem o que é que aconteceu, mas ainda hoje ao almoço estivemos todos a falar que ele está a correr perigo de vida. Quando vi a notícia inicialmente não achei que fosse uma coisa tão grave. É sempre pena, porque é um jovem talento do nosso país, não é que eu aprecio muito a música dele, mas apreciava bastante uma das suas ex-namoradas. Por isso acabo por ter um bocadinho de pena. Não sei, não devemos brincar com situações sérias, espero que ele o recupere. Falam aqui que o cinto, que ele ia sem cinto, hoje em dia já não conheço ninguém que ande sem cinto. Sentamos no carro automaticamente, pomos o cinto, é um movimento instantâneo. Não ter seguro, não sei se tem alguma coisa relacionada com algum roubo de um carro. Falta-me informação, na primeira capa não tenho. Queres mais? Sim senhora, passamos para qual? Diário económico. Costumo ler o jornal de negócios, chica. Ah... Que é do Ulisses, o meu co-comentador. Exato, para a próxima terei atenção. Diário económico é concorrência. Falam aqui de mais metade dos hospitais, não aplicam planos contra a corrupção. Nada de novo, não é? É o nosso país, os nossos tribunais funcionam mal, a justiça funciona mal. Ainda há pouco tempo vi uma notícia também, que cerca de 40% dos medicamentos que eram vendidos eram fraudes e pessoas que já tinham morrido, que estavam a subscrever. Acho que está na altura, a troika, que venha com toda a força, porque o país tem mesmo mudado para andar para a frente, tudo o que seja feito para combater a corrupção, parece-me mal. Desporto, tens aqui o jogo. Só costumo comprar o jogo uma vez por mês. Não me apetece comentar isto. Posso saltar? Posso saltar? Está autorizado. Uma vez por mês, que é quando sai a póker no magazine, porque de resto, um bem-fica, isto eu não posso comprar o jogo. Desculpa lá. Jornal de Notícias, temos Nuno Gomes, certo, no Braga. Não sei, está aqui umas gordas, bem gordas. Não sei se é verdade. É uma pena. É verdade que ele se calhar nesta parte final da carreira já não era o mesmo Nuno Gomes que foi, mas vestiu aquela camisola vermelhinha com tanta dignidade, que merecia que o Luís Filipe Vieira tivesse tratado de outra forma, lhe desse mais um ano de contrato e que tivesse uma despedida digna, que é coisa que não vai ter. Infelizmente vamos ter um dos maiores ídolos da nossa história recente a jogar contra nós e a marcar nos golos. A sensação não vai ser nada positiva. E acho que este é o último, é o I. Exatamente. Uma afirmaçãozinha para comentares. Pois, me di na carreira, Salazar era um bom gestor, era bom termos um. É difícil comentar isto porque as memórias que eu tenho de Salazar é que ele era um ditador e a imagem da maior parte, eu diria todos, dos ditadores que existem e existiram no mundo trouxeram muito pouco de positivo. Acho que era preciso ler um pouco melhor o que está aqui escrito. Eu já do meu tempo de esporte tinha alguma experiência que os jornalistas gostam de pegar em algumas frases, tirar completamente do contexto e fazer títulos sonantes. Eu aprecio bastante o que está aqui na carreira, não acho que esta frase seja concretamente o que ele está a querer dizer. João Nuno, já estás atualizado, podes agradecer ao PokerPT.com, agora nós também somos generalistas. Onde vais para terminarmos esta entrevista? Opa, vou gastar dinheiro, acho que vamos comprar uma câmara nova para o PokerPT, pá, assim que eu quero ficar mais bonito e fazer vídeos em HD e coisas estranhas. Pronto. E relaxar um bocadinho. Nunca é bom, gastar dinheiro nunca é bom. Mas em Las Vegas é difícil. Ana já, muito obrigada, voltamos a ver por aí, boa sorte no Cash, depois vejo-te nos torneios. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.